Oi, oi, a gente vem de novo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre livros pra morrer antes de ler. Ou seja, né, livros que assim, eu prefiro morrer do que ter que ler eles. Peguei essa ideia de um booktuber que fez recentemente, né, nos últimos dias, que eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição, tá, pra vocês conferirem. Eu achei a ideia muito legal, porque todo mundo sempre faz o contrário, né, livros pra ler antes de morrer. Então, assim, eu adoro falar mal de livro, então é sempre muito bom, né, dar meus pitaquinhos. E é sempre legal dar uma polemizada. Então é basicamente isso, gente, entra aqui embaixo na descrição pra conferir o vídeo dele. Bom, gente, é isso que começou o vídeo. Pra quem não me conhece, só amei do canal Me Reads e eu produzo conteúdo literário pra várias redes sociais, como Twitter, TikTok, Scooby e agora Instagram. Então todas elas vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, pra vocês seguirem bonitinho, né, receberem mais conteúdos meus. Mas enfim, se não quiser descer até lá embaixo na descrição, só assistir vídeo normalmente até o final, que no final do vídeo elas vão aparecer todinhas aqui na tela. Bom, gente, então vamos lá. Chega de enrolação, bora logo pro vídeo, porque eu tô ansiosa. Bom, gente, então vamos lá. Como eu sou uma pessoa que adora reclamar de tudo nessa vida, eu peguei muitos livros, muitos mesmo, eu tive que virar a página, né, pra anotar os livros que eu não podia esquecer de falar no vídeo. Então assim, né, só deixando bem claro, antes de começar, cada um lê o que quer, entendeu? Cada um lê o que gosta, o que quer, entendeu? Um negócio ali, cada um tem o seu gosto. Mas, pra mim, no meu gosto, esses livros eu não quero ler, nem penso em ler, assim, melhor longe de mim. Então vamos lá. Primeiro livro que eu escolhi pra botar nessa lista não é bem um livro, então assim, é uma coletânea, entendeu? É um gênero inteiro. São livros tipo After, 365 DNI, Um Belo Desastre, assim, essas variações. Gente, esses livros, assim, eu acho que eu não leria nem que me desse um milhão de reais em barra de ouro. Eu acho que eu não leria nem pra fazer algum quadro aqui no canal de lendo, tananã, porque eu já fiz um aqui, eu fiz um lendo um Monster Romance, foi uma experiência, foi um dos livros já feitos. Mas assim, realmente, esses aqui eu vou ter que ficar levendo pra vocês, porque realmente eu prefiro morrer antes de ler. E assim, eu acho que dispensa explicações, acho que todo mundo já entendeu, né, a pegada, acho que já dá pra entender por que eu não vou ler. After, pelo amor de Deus, né, não precisa explicar. Esse 365 aí também eu não quero nem saber, não quero, assim, olha, melhor longe de mim. Não quero saber, sabe, vai que pega a doença. Gente, próximo livro, esse infelizmente, assim, muita gente gosta, mas não vai ter como. Bridgertons. E assim, eu coloco aqui Bridgertons apenas, por causa que eu não li muitos livros, assim, de romance histórico, assim, de romance nas antiguidades. Então eu coloco só Bridgertons, assim, só pra, né, só pra começar. Gente, Bridgertons, eu li o primeiro livro, tá, só pra, né, li o primeiro livro, porque ia sair a série, tava todo mundo falando que era muito bom e tal, e eu gosto de ler romance, então assim, por que não? Gente, eu fui ler Bridgertons e assim, é realmente um dos livros já feitos, isso não dá pra negar. Mas assim, gente, realmente, eu achei um grande nada, assim, um grande vazio, um grande ausência de entretenimento. Porque assim, quando o pessoal lê um romancinho, a gente espera entretenimento, né, a gente não espera coisas muito filosóficas. Mas assim, nem entretenimento ele entregou, sabe, ficou meio complicado. Não é só por causa das partes problemáticas que eu falo isso, né, porque tem partes problemáticas, não é só por causa disso. É porque eu achei chato mesmo, sabe, é chato do início ao fim, não tem nada, não tem nenhuma química pro casal. Todo mundo fala a grande família Bridgertons, eu não tava nem aí pra família Bridgertons. Então assim, felizmente, não pretendo ler essa série em um bom tempo, assim, acho que eu só vou ficar maluca, e só tiver esse livro no mundo pra ler que eu leio. Tirando isso, eu não vou ler não. Próximo livro que eu vou colocar nessa lista é um livro, assim, na verdade são dois livros numa mesma lista, porque eles entram mais ou menos numa categoria. Só que são apenas esses dois livros, apenas esses dois, de vários que existem nessa mesma categoria. Vamos começar com tartarugas até lá embaixo. Gente, John Green. Eu nunca fui muito na coisa de John Green, até porque quando eu li Quem é Você, Alasca, tipo assim, uns 10 anos atrás, eu odiei, achei péssimo, horrível, muito ruim. Assim, não gostei realmente, me deu raiva. Não gostei da Alasca, não gostei dos personagens, achei todo mundo, ui, como sou louquinho. Realmente não curti. Então assim, eu não vou ler o livro do John Green, né, nessa altura do campeonato, eu não vou ficar lendo o livro do John Green. Mas se for pra eu ler um livro dele, não vai ser Tartarugas até lá embaixo. E eu não sei porquê, mas esse livro, eu tenho a impressão de que eu não sei que promete muito e que não entrega nada. Eu não sei porquê. Por que com esse livro e não com outro? Eu não sei, eu só sei que esse livro em específico do John Green me traz um negócio, assim, acho que não vai, não vai cair bem. E tem outro livro do John Green que também é, assim, que assim, realmente, assim, eu nem lembro da existência dele, pra falar bem a verdade. Só lembrei porque eu dei uma fuscada ali nos livros famosinhos e encontrei ele por acaso ali. Mas assim, eu nem lembro da existência dele direito pra vocês verem que realmente eu nunca vou ler na minha vida. Cidades de Papel. Gente, esse livro eu ouvi tanta gente falar mal que, assim, fez um bloqueio na minha mente. Eu não, eu, eu bloqueei. E assim, gente, eu não vou ler John Green, eu já falei, né? Eu não vou, essa altura do campeonato, voltar a ler John Green, o negócio lá, que eu já sei que eu não gostei nem de quem é você, Alaska. Mas, coitado do véio, eu não falo mal dele porque, assim, eu também não sei muito sobre ele. Então, assim, se tiver alguma polêmica aí me conta nos comentários porque eu não tô sabendo. Mas ele tem uma conta no TikTok, às vezes ele posta umas coisas lá, eu acho bem interessante até umas coisas que ele fala, eu acho bacana. Então, assim, eu não maceto muito o véio, sabe? Porque ele parece ser legal. Mas os livros, né? Infelizmente, já deu, né? Pra mim, já acabou. Próximo livro, esse realmente, gente, esse aqui é pior que o John Green, pra falar bem a verdade. É pior, é pior que o John Green. Uma Vida Pequena. Gente, eu não tenho nem o que explicar, né? Por favor, né? 2022, vamos parar com isso? Uma Vida Pequena é só dor e sofrimento, dor e sofrimento e dor e sofrimento. E o livro é feito pra te fazer passar por dor e sofrimento. Então, assim, eu não gosto, sabe? Não é muito minha vibe, o negócio da depressão, assim, não é muito, não é muito meu gosto. E eu ouvi falar também que tem muita problemática com essa autora, então, assim, né? Eu prefiro manter um pouco longe, até porque o livro também tem mil páginas, né? Então, assim, querido, realmente vai ter que ficar com Deus. Livros de autoajuda também, gente, olha, não é impossível. Eu nunca vou ler um livro de autoajuda na minha vida e isso eu posso afirmar com toda a certeza do mundo. O único autoajuda que eu vou ler na minha vida é esse aqui, só porque ele não é muito bem um autoajuda. Ele é, mas ao mesmo tempo não é. Então, é uma coisa meio diferenciada. Então, assim, é exceção. Mas, gente, assim, realmente autoajuda pra mim, gente, pra quê, né? Terapia! Vai fazer uma terapia? Quer ler livro de autoajuda? Não lê! Faz uma terapia, paga ali, né, duas sessões por semana. A terapeuta vai te ajudar. Não precisa comprar um livro de terapia que nem foi feito especialmente pra você, entendeu? Não precisa! Eu acho tão besta, tão boba, assim, uma coisa tão batida, tão sem graça, sério, realmente não consigo engolir. Outros mais ou menos nessa categoria, livro de coach, aquela sutil arte de... Enfim, esse tipo de coisa, assim, como um negócio milionário, essas coisas, assim, de, ah, mente milionária, essas coisas. Gente, pra quê? Não vai ser pra porcaria nenhuma isso aí, né? Vamos combinar. Se vier um negócio desse aí, tu pensa, e se eu comprar, pode me ajudar? Não vai ajudar, tá? Já quebrei a expectativa, não vai ajudar em nada na tua vida. Essa coisa, assim, como ser um milionário. Querida, não é com um livro que você vai se tornar um milionário, assim, do dia pra noite. Não é com um coach quântico te falando pra pensar positivamente e atrair boas energias que vai dar uma coisa certa na tua vida, né? Então, assim, vão cair um pouco na realidade. Essa coisa meio de coach aí tá... Não, não... Já deu, né? Acabou. Agora, um livro que foi muito famosinho ali por, sei lá, meados de 2010, ali um negócio de 2012. A menina que roubava livros. Gente, esse livro aqui, eu não tenho nem... Não tenho nenhuma muita explicação, sinceramente. Porque ele não parece um livro ruim, sinceramente não parece ser um livro ruim. Parece falar de coisas meio importantes, assim, parece ser uma boa história e tal, com significados filosóficos e etc. Mas eu não vou ler. Não vou ler simplesmente por causa que eu já vi tanta gente falar que esse livro é chato na minha vida, que eu comecei a, né, eu trouxe o negócio pra dentro, sabe? Eu absorvi isso e eu falei, é um livro chato, eu nunca mais vou ler. E sendo bem sincera também, eu não tenho muita vontade. Porque a menina que roubava livros é um livro que eu só leria se eu estivesse na escola e me obrigassem a ler. Mas agora que eu não tô mais na escola, né, gente, crescemos. Ah, graças a Deus. Não precisamos passar por esse tipo de humilhação. Então eu não vou querer passar por isso agora, né, logo agora. Não precisa. Então, assim, a menina que roubava livros realmente vai ter que ficar pra uma próxima. Ai, gente, agora... Agora chegou uma parte boa, uma parte que eu queria conversar com vocês até debater aqui. Por favor, me expliquem. Esses livros, tipo assim, meio poesia, meio uma coisa assim, poesia moderna, que tu não sabe se é muito uma poesia mesmo. Ou se é só um monte de frase jogada que não faz muito sentido, mas que no final das contas tu pensa que faz, porque tá no livro. Esses livros, tipo, a bruxa vai pra fogueira, ou sei lá, a princesa salva-se mesmo. Essas coisas. Assim, gente, eu não julgo quem lê. Por causa que, assim, eu já li... Eu já fui aquela, sabe? Eu já li um Hupi Cower, aquelas coisas... O que o sol traz suas flores. Já li. Um livro, um livro, mas já li. Então, assim, não vamos ser muito hipócritas. Mas acontece que realmente, assim, foi uma coisa uma vez na eternidade. E eu gostaria de saber qual que é a obsessão com esse tipo de livro, assim. Eu entendo que muita gente gosta de poesia, eu acho... Né, acho conceitual. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que esses livros têm uma cara tão de coach, assim. Aquelas coisas, a sutil arte de ligar o nananã. Eu acho tão nesse estilo, sabe? A princesa salva-se-mesma nesse livro. Essas coisas. Eu não sei. Me passa uma vibe meio esquisita. Então, assim, realmente eu prefiro evitar. Nunca vou ler isso. Livro de crente, gente. E, assim, eu não tô falando só da Bíblia, né? Assim, porque Bíblia se encaixa também. Mas não tô falando somente da Bíblia. Tô falando daqueles livros, tipo, assim, meio... Que é meio coach, só que é um coach cristão. Né, uma coisa, assim, um coach evangélico. Eu vou colocar alguns livros aqui de exemplo, assim. Mas, de cabeça, realmente eu vou ter que ficar devendo nomes pra vocês. Porque eu não vou... Eu não me interessei, sabe? Eu não vou perder meu tempo pesquisando não nesses livros. Porque, realmente, é umas coisas, assim, uns nomes meio genéricos. Umas coisas, tipo, o milagre, o não sei o quê, Deus, não sei o quê, lalala, esperança. É tudo umas coisas assim. Então, realmente, sim, eu nunca vou ler na minha vida. Vou começar a ler algum desses livros. Se você me vir lendo um livro desses, por favor, chama um médico. Porque eu, certamente, não estou nas minhas faculdades mentais ideais. Nossa, esse aqui, esse aqui eu queria falar também. Isso aqui dá um sabor. Os livros da J.K. Rowling. Assim, nós vamos ser hipócritas também. Porque logo aqui em cima, né? Acima da minha prateleirinha aqui, tem um negócio do box do Harry Potter. Aí, infelizmente, vou ter que ser hipócrita. Mas estou falando dos outros livros, né? Porque, assim, Harry Potter até vai. Assim, meio complicado. Complicado. Mas até vai. Sabe? Porque é mundialmente famoso. E essa coisa toda. Mas, assim, de aquelas coisas da morte súbita. Aqueles negócios. Tem uns livros... Curiosidade pra vocês. Tem um livro que se chama não sei o que do Cuco lá. Não sei o que do Cuco. Que muita gente tem esse livro. Muita gente nem sabe. Que é a J.K. Rowling que escreveu. Só que não tem o nome da J.K. Rowling no livro. Por causa que ela usou um pseudônimo. Mas é da J.K. Rowling, gente. Então, assim, cuidado, sabe? Nós temos que estar inteligentes. Hoje em dia, é tudo fake news. Nossa, essas coisas assim. Morte súbita. Esse não sei o que lá do Cuco. Eu vi também... Eu fui nos americanos esses dias. Eu vi um livrinho muito fofo infantil. Aí eu fui ver quem que tinha escrito J.K. Rowling. Muito cuidado. Né? Você pode ser pego em surpresa quando você menos espera. Ela tá ali esperando pra te dar um susto. Então, assim, realmente tome cuidado, tá? J.K. Rowling está por todos os lados. Gente, agora eu até puxei um aqui. Puxei agora também. Se eu olhei pro lado, vi ele. Eu tenho que mostrar. Vidas Secas. Gente, esse livro aqui, como eu falei antes, né? Eu tive que ir pra escola. E eu nem consegui terminar de ler. É pra vocês terem uma ideia, né? O sabor. Eu não consegui terminar de ler esse livro. Eu nunca vou ler na minha vida. Eu tentei ler. A minha mãe tentou ler também. Porque eu disse que, né? Minha mãe foi ver ali o que se tratava ali da escola. Nem ela conseguiu terminar de ler, né? E, sinceramente, gente. Chato, chato, chato. E é uma coisa assim... Nada acontece. Né? Eu entendo que é uma coisa assim, meio... Né? Um negócio clássico. Uma coisa pra ser meio assim, filosófico. Uma coisa metáfora. Eu entendo. Mas acontece que, né? Ai, não tem o saco, sabe? Agora, gente, assim, ó. A Kali Hoover. Não todos, porque não vamos ser hipócritas. Eu acabei de comprar um livro da Kali Hoover. Mas, principalmente, Laila. Gente, Laila... Não, né? Não. Já ouvi falar muito mal desse livro. Já ouvi falar que, assim, é uma perda de tempo total. Então, assim... Eu não vou ler. Outro livro desse famosinho que todo mundo fala. Teto para dois. Gente, eu não vou ler. Tá? Não vou ler. Só pra ver essa capa chata. Pra eu falar... Ai, eles dividem num apartamento. E aí... Chato. Não tem paciência, tá? Eu quero um negócio mais emocionante. Um negócio mais emoção, sabe? Então, realmente, assim... Outro que muita gente tava tentando fazer é a gente engolir com farinha, né? Os booktokers, booktubers mais aí... Que estavam recebendo esse livro do editor. E tava tentando fazer a gente engolir com farinha. E eu não engoli. A lista da sorte. Gente, esse livro aqui... Eu acredito que seja ok. Entendeu? Eu acredito que seja bom. Que seja ok. Na média. Mas eu não consigo... Essa capa, gente. Essa capa. Eu não consigo gostar dessa capa, entendeu? E a capa é uma coisa que me motiva, querendo ler. Então, se a capa é feia... E a história me chama atenção... Tudo bem. Eu tento engolir. Mas se a capa é feia. Sem graça. E a história não me chama em nada a atenção... Aí eu realmente não vou poder estar lendo. Então, assim... Esse caso... A única parte mais interessante desse livro é que eu ouvi falar que ele é Sáfico. É a única parte mais interessante. Porque de resto... Gente, outro livro. Sinceramente... Esse aqui. Esse aqui realmente. Vocês vão sentir. A Mulher na Janela. Gente, eu tô cansada desse tipo de livro assim, tá? Já teve vários nesse estilo. Sem Mulher na Janela. Mulher que sentou na janela. Duvido. Das cozinhas. Da sala. Teve até filme, né? O filme disseram que foi horrível. Que foi um desastre. O filme foi um desastre. Que, né? Que diziam que, ah, que no filme talvez eles consertassem algumas coisas. Desastre o negócio mais interessante. Se nem no filme eles conseguiram fazer o negócio funcionar no livro. Então, realmente não vai estar dando. Livro com capa de filme. Gente, por favor. Vamos parar, né? Ai, tão batido. O único livro com capa de filme que eu leria... E, assim, essa realmente é a exceção da exceção. É a única vez que isso aconteceu comigo em toda a minha vida de leitora. Nunca tinha sentido vontade de ler um livro com capa de filme. Mas esse aqui eu fico com vontade. Heartstopper. Gente, que capa bonita. Eu não sei porquê. Tipo assim, ele é um livro com capa mole. O quadrinho por dentro é preto e branco. Ok? Essa parte é ruim. Mas, gente, eu achei tão bonitinha. Muito fofa a capa da série. Não sei porquê. É a primeira vez que isso acontece na minha vida. Não entendi muito bem. Mas, enfim. Mas, tirando Heartstopper... Gente, que coisa mais tristeza, né? É uma tristeza. E também outra coisa. Porque tem livros que são os livros originais que inspiraram a série. Tipo, Heartstopper. Mas tem livros que eles fazem, tipo assim, eles pegam o roteiro do filme ou o roteiro da série e eles transformam aquilo em um livro de algum jeito que eu não sei muito bem como funciona. Então, eu fico com uma coisa assim, livro da série, nananã. E aí, é tipo um livro com a capa da série que fala a mesma coisa que tá na série. Por causa que é o roteiro da série. Então, assim, gente. Gente, realmente, não entendo o conceito. Acho, assim, muito... Ah, pra quê? Gente, uma série que eu não vou ler nunca na minha vida. Vocês podem até me comprar. Sombriossos. Gente, eu li Six of Crows, o primeiro livro só. Eu não consegui nem ir pro segundo. Vamos começar aí. Muito chato. Não consegui me envolver. O ritmo escrito dessa mulher, eu não consigo. É muito ruim. Parece que nada tá acontecendo. Tá sempre tudo no nil. Então, assim, não li o segundo livro do Six of Crows. Não vou ler Sombriossos. Não vou ver a série também. Ah, que me pouca, sabe? Tô cansada. Outra aí que todo mundo fala. Legend. Ah, Legend. Compra Legend. Lê Legend. Ah, Legend. Legend, Legend, Legend. Gente, eu não vou ler Legend. Infelizmente, gente. Sim, se você gosta, parabéns. Mas eu não vou. Me passa uma vibe, assim, 2010. Não sei por quê, mas me passa uma vibe meio Maze Runner. Assim, negócio meio Jogos Horáceos, só que piora. Eu nunca li Maze Runner, nem nunca li Jogos Horáceos. Mas, enfim, vocês entenderam. Não vou ler Legend. Eu não sei por quê. Eu só... Ai, sei lá. Não acho essa capa feia e é uma... Sei lá. Não sei. Utopia? Não sei. Gente, é de La Rue. E é um livro que eu tenho certeza que eu ia odiar ler. Porque muita gente diz que ele tem que ser apreciado como um bom vinho. E que as coisas demoram pra acontecer. Porque são acontecimentos reais, narrados de forma real. Gente, olha. Sinceramente, não tenho tempo pra isso, sabe? Acontecimento real já basta a minha vida. Então, assim, a de La Rue realmente não vai estar dando. Eu vou ter que deixar pra depois. A série de seleção também. Série de livros de seleção, né? Já não tenho mais 10 anos de idade. Então, realmente, perdi o hype lá atrás. Então, agora que eu não vou ler. Agora, a gente trouxe uma aqui que, ó... Essa aqui é realmente uma inesperada. Porque por causa que esse autor e esses livros deles não são tão conhecidos assim. Mas eu fiz um vídeo disso no meu TikTok. E vocês gostaram muito. Até se você entrar no meu TikTok, tá lá fixado no meu perfil. É o autor de Made the Best Men Winnie que tá vindo pro Brasil. O Z.R. Ellor. Não sei como é que fala. Gente, o cara é, assim, um absurdo tudo que ele fez. Então, assim, se você quer ver a treta, vai lá no meu TikTok, no fixado, tá tudo lá. Outros livros que eu nunca vou ler. A Conquista, O Erro, essas com a L. Kennedy aí, nunca vou ler. Aquele livro também da C.J.Tudor. Aquele boneco de neve, A, N, não sei das quantas. Não vou ler. E, enfim, gente, muito livro aqui, tá? Muito livro. Já tá, calma. Já tá, esgotou minha paciência, tá? Já foi aqui. Enfim, gente, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não fiquem ofendidos se eu falei mal de uma série que você gosta muito, de um livro que você gosta muito. Mas, enfim, é a minha opinião. Lembre-se que eu sou bem hipócrita, tá? Então, se amanhã eu aparecer lendo um desses, tá? Não estranhem muito, porque é o meu jeitinho. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu vou ver aqui na tela agora. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!